Eu vou fazer o que? Pronto. Fazer o que? Tem que ser decidido. Está ajudando-nos. Vai pela... Para de mandar mensagem, filha da puta. Para de mandar mensagem, filha da puta. Tudo bem? Sim. 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 e é de boa jogando um joguinho que recebia a chave dele aqui é mano é tempo né fazer live depois depois eu tenho que pegar essa live Um galão d'água. Não, tá falando pra caralho aqui também. Como é que eu quero que você foda? Se eu comprar um gato no jogo, eu já quero jogar isso, é certeza. Não, eu falei pra ele, então... Ih, mas não deu. Não, isso é pra você comprar o jogo, né, porra. Pode comprar sua expansão, ué. Eu vou comprar o jogo inteiro, eu já tenho no Game Pass. Aí depois, cima pra frente, você compra o jogo, eu não tenho promoção. Só com Forza. Forza 7 eu tinha, todos os Forzas eu tenho das expansões. Aí a hora que eles vão sair da loja, eu espero entrar em promoção e compro o jogo base. Tô, 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 tô... Tô, tô, tô... Tô, tô. O que é isso? 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 Hummm... Sim... A vontade de ser é grande. 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 Mas geralmente no ano seguinte sempre tem o melhor no mercado. Hummm... No mínimo. Hummm... Nossa Senhora. Transferência de arquivo entre máquina. Meu deus. Rede interna. Pode montar uma rede interna. Que rapido. Que rapido. Que rapido. Que rapido. Que rapido. Que rapido. Contivo de 이용retes. O que é isso? O que é isso? Aqui é o desenho da porta, às vezes não dá para ver no chão ali. Tchau, tchau. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Reed! Reed! Hum. Will? E aí E aí E aí E aí E aí Maravilha. 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 O que é isso? 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 A gente completou o capítulo? Que dá pra fazer... Tá da hora jogar ele no celular? Eu nunca joguei Warhammer em nenhuma das versões. Eu nunca joguei Warhammer em nenhuma das versões. Acho que eu tenho até algumas versões que eu... Não. 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 Miau! Tutu! Só um pouquinho. a gente está por comer vai nós escutar a conversa dos caras na biblioteca e 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